Olá pessoal, hoje eu vou apresentar para vocês o lançamento da People & Connection, que é o Velox Blindagem para as Unhas. Ele vem acompanhado desse aparelhinho, que é um LED de luz azul, que é feito para polimerizar este produto aqui. O Velox Blindagem para as Unhas, ele forma um filme protetor nas suas unhas, o que protege tanto da ação dos esmaltes, quanto dos removedores de esmaltes comuns. Além de, é claro, deixar suas unhas hidratadas e remove as ondulações, então ele melhora a aparência estética da sua unha também. Vamos lá verificar como que fica nossas unhas com este procedimento? Para aplicar o Velox Blindagem, precisamos efetuar o lixamento da unha, da superfície da unha, com uma lixinha. É necessário para criarmos ranhuras nessa unha, para que o produto tenha maior aderência. E para retirarmos todo o excesso de gordura ou produto dessa primeira camada da unha. Com o algodão seco, eu vou remover o pozinho que fica na superfície da unha após o lixamento. Agora nós vamos proceder com a aplicação do Velox Blindagem. Lembrando que, se eu quero um filme apenas protetor para a unha, eu aplicarei apenas uma camada, mas eu posso colocar mais de uma camada nesta unha. Após a aplicação da blindagem nas unhas, nós iremos colocar a mão dela no aparelhinho de LED azul para que seja efetuada a cura desse material ou a secagem do produto na unha da cliente. Aguardamos 5 minutos. Após os 5 minutos, iremos retirar o Medlite, que é o LED da medicatriz, da mão da cliente, e efetuar a remoção dessa pegajosidade que fica. Essa aguinha que fica é um solvente e ele não seca com LED, ele é para ser removido. Você pode remover com algodão seco ou com papel absorvente. Está feita a blindagem para as unhas. Veja que fica muito similar a uma base convencional. Caso eu queira mais brilho ou até mesmo uma camada mais espessa para conferir maior resistência à unha, para o caso de unhas enfraquecidas, eu posso passar de uma até três camadas nesta unha. Mas para proteção, eu já posso permanecer com uma camada só e prosseguir com a esmaltação normalmente. Medicatriz 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 Medicatriz